E aí, volta! Solta, que lei! E aí, eu vou ver como é que está chegando agora. Ah, eu não posso ver com 200... 526. 526? Ah... E aí, eu vou ver com o que eu falo. 200, eu vou ver com o que eu falo. Não, 230, como é? Ah, ok. Ah, ok? Não, 230. Como é que agora? Anea, eu vou ver com o que está acompanhado aqui. Oui, eu vou ver com o que eles fazem lá. E agora eu vou ver! E porque estão reviram? Eu o que estão fazendo aqui? Eu só compreiram a acol snorla, se afirmam que já se afirou. É isso, é um cabal. É o cabal de casa? É o cabal de casa? É a cabal de casa. . 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 Você pode fazer uma história? Sim, eu vou fazer uma história. Você pode me contar qual é a sua história? Essa história é de um inglês. Então? Sim, eu falo com eles. Eu falo com advogados com eles. E ele diz assim, eu falo com ele, eu falo com eles, eu falo com ele. Ok, mas como você se acharante com ele? Não, não se acharante com ele. Como você se acharante com ele? Eu falo com ele, eu falo com ele. Eu falo com ele. Eu falo com ele. Ok, mas ela estava em primeiro, quando ela estava aqui. E você depois se acreditam com ele? Sim. Por quê? Por quê? Eu falo com ele. Eu falo com ele. Eu falo com ele. Eu falo com ele. Eu falo com ele, que você aura em erstmal? Também, ou seja... Não, eu falo com ele. Não, não me esqueça, não me esqueça muito. E aí, quando... Muito desculpe, nos fazemos, nos fazemos. Ok, agora você está sempre convidado? E aí, ela sabe, que sou convidada. E com o conhecimento, agora sou oficina. Agora, 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 agora... Quando você me pula? Quando você me pula? Não, não sei o que eu vou fazer. Sim, na segunda. Agora, 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 na segunda. Agora, agora, na segunda. A gente não se lembra. Não se lembra. Como engajamento você tem que se desculpe? Sim, eu disse, eu disse, que eu me expliquei. Eu te expliquei, eu vou pagar. Então, agora, isso se faz com o crime. Então, eu expliquei o que estamos fazendo aqui. Ok. Não, não sei. Não, não sei. Não sei. Porque não sei como alguém chegar em sua imógencia. Mas, se alguém derrige e me desvale a toaleta, e me desvaleça, e me desvaleça, você como reagirá? Ela me fazia. Abre-se, se pude na toque. Como? Não, eu falei com a mulher. E falei com quem? Porque? Quem? Nikolai, se não me permitiu? Se eu precisar fazer isso? Se eu precisar em energia. Então, ela, a gente, como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Não, eu não sei, com ela não sei. Eu não sei. — Mas não se li sabrá? — Não, não vê! — Muito desculpi! — Não, mas vcera se sabrá, meu b&h — Não mas, mas não se sabe! — Não, mas não se lembra em dê. — Ei, mas não se lembra não se lembra? — E, você está se lembra em dê. — Não se lembra em dê. — E você, eu, você está se lembra ne se lembra. — Não é, não. Não se me vizou para eu explicar em segunda semana. Quando eu te disse em segunda semana? Quando eu te disse em segunda semana. Não, quando eu te disse... Te disse que eu acho que era o final de semana a semana. E aí eu vou me perguntar. Como você disse que eu disse que eu disse? Eu me perguntar em segunda semana em segunda semana. Eu sou de mim para você. Eu não posso ir até lá. Eu não posso ir até aqui. Não, não pode ir até lá. Mas não se desculpe, porque não se desculpe, porque não se desculpe. E se desculpe na Nikolaios, com uma luta, para não me desculpe, não me desculpe. Mas não me desculpe. Agora, agora, na energia... Como se está acontecendo? E agora, como vocês fazem agora? Eu gostaria de excluir a abonata. Por isso, por isso? Por isso, eles falham. Por isso, eles falham a abonata. Por isso, eles falham de excluir a abonata. E por isso, para que se tornassem partidão, eles falham e a taxa. E agora, em barato, vamos lá. E agora, em barato, eles se tornam. E agora, quando eles falham, eles se tornam. E depois, quando eles falham, eles falham que eles falham em barato, eles falham que eles falham em barato. Então, alguém me colocou o cabelo e me colocou? Sim. Ok. 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 Vamos lá dar o mouths fecham, talvez. E vou deixar lá, até o mesmo assim. Tone, enfim, deixеров. Vem aqui. Eu não consegui nemoc da tipo se preocupe. E eu deixei, e eu deixei, a já semei que o enviaste, deixei. E deixei que deixei. Só vou deixar, porque não só deixei. Mas eu deixei, para você deixei, você deixei muitos veros, a ver se vá escutou. E então, deixei de terapilidade e decisão de levante. e a gente vai fazer uma empresa para o presidente da... Não, não sei se inscreva, não sei se inscreva, mas ele se inscreva. Não, não sei se inscreva. E você me disse que eu tenho produtos. Sim, mas agora eu tenho. Ok, agora eu disse que ela está em produtos, mas não, não, não. Mas eu tenho produtos, mas eu tenho que... Mas eu não sei se inscreva. Mas você pode dizer algo assim e se dê a casa? E se inscreva-se. E aqui, eu vou te inscreva-se. Mas não tem sentido de me ligar e de tudo, porque eu estou de inscreva-se. E agora eu entendi, não sei se inscreva-se. E agora, você não quer dizer que você não quer que você não tenha tóquipe. Mas como vocês fazem? Sim, eu vou colocar uma rede de casa. E a minha casa me deslizou. E quando você está em sua imóta? Mas não são em sua imóta. Mas não são em sua imóta. Mas isso é um plano de catastral. Mas não há como dizer que se acessem os ramecitos na imota.